Gente, eu quero mostrar a todos, vocês que vem acompanhando o vídeo desse cavalo, esse cavalo chama Zorro O proprietário dele, eu sou Marcelo, o senhor que está aqui de chapéu branco aqui, tem uma passagem que nós postou Eu quero falar para vocês uma diferença, vocês vão perceber e eu vou mostrar o que e o porquê Os cavalos aquele dia estavam de brindão e a rédea passada no brindão e no cabresto, o cavalo estava brigando Gente, ele não queria virar para o lado direito, vocês podem acompanhar no vídeo anterior que vocês vão ver Aí hoje, isso aqui chama sai de pua, não é hackmore, é sai de pua Aí eu vou mostrar para vocês porque a hora que fazer a cirurgia no dentro dos cavalos Eu vou continuar usando isso nele, tem ponto que eu uso até quase o final da minha doma Porque a hora que eu põe o brindão, que eu põe o cabresto, o cavalo vai trabalhar a mesma coisa Aí eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que o meu cavalo vire para os dois lados Eu quero que ele faça, eu quero tudo aqui Porque se eu for continuar pondo a embocadura, vai pegando o dente dele O dente dele não vai no osso, vai na carne, mas dá choque Aí a gente tem que perceber que o cavalo não pode pegar trauma Aí eu vou mostrar para vocês o lado que ele estava crítico Aqui o dono dele está de parede, sabe, vocês, o próximo vídeo vocês já vê É o lado direito, aqui ó, abri minha mão só, ó Abri minha mão, ó, ó, abri, ó Aí minha mão aberta, choca ela voltando, ó Só com o peso da minha mão, ó Aí, é, gente, esse time por si próprio Igual os vídeos meus, bem explicadinho Se a pessoa fazer certo, a tendência é que a vida está mais certa E não pular a etapa, não pular a etapa de dor Sentir Se o cavalo está sentindo dor, ou não Porque o cavalo, se ele estiver sentindo dor Ele não vai estar um cavalo relaxado, ó Pra escatar Observa, ó, vou encostar, o cavalo voltou para a esquerda, ó Vou encostar para o direito, ó O cavalo já acompanha minha mão Isso é muito, ó, olha o cavalo, ó Olha o cavalo, ó Olha o que gostou do tremeiro, só isso aí, você arrega, ó Olha aí, olha aí Como, ó Como que eu faço as coisas E, escreva, dá um like Esse cavalo é um cara que merece um like, bom Porque assim, uma comunicação boa Até para servir de inspiração Igual vocês viram ele na primeira vez Vocês estão vendo ele no dia a dia Vocês estão vendo Por que que eu comento nos meus vídeos É, o que está achando de certo, o que errado Eu estou aqui para o maestro com as ideias Eu vou mostrar para vocês Por que ou não por que Olha aí, olha aí É o que eu quero, meu cavalo Ó O que eu quero Vou mostrar para vocês, gente Que não é força que faz o cavalo passar Ó Vou andar para frente Você vai marchando Eu vou filmar um pouquinho Vou falar ou Ou Ó Ou Vem Vou pegar mais frio um pouquinho Ou 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 Olha para vocês verem Ó Eu vou andando de fácil para cá Vou falar ou 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 Parou Ou Tirei a forca da régua Já veio para trás Ó Qual é a maneira de eu agradecer ele Ó Carinho Ó Eu quero focindê-lo um pouquinho para a direita Não é que eu quero que ele tire Eu quero que ele tire mais um pouquinho Então não sai puro, mas Pouca coisa Pouca Eu quero que ele solta a nuca um pouquinho Olha que ele soltava Tirar a mão suada da boca dele Se ele pesou Eu mantenho a minha mão Se ele pesou Eu mantenho a minha mão Ó Ele tem que carregar Eu não deixo Vou mostrar para vocês Eu não deixo O que eu faço Eu mantenho a minha mão Ó Mantenho Ó Soltou Ó Tirei a forca Soltou Tirei a forca Ó Ó o cavalo Voltou devagarzinho Vou pegar para o outro lado Gente ó Ó Se ele ficar pior não tem problema Mas ainda vai parar Vou só mostrar para vocês Que Que pressa É inimigo da perfeição O cavalo tem uns dois lados Eu quero falar Aí o que eu quero Olha onde eu já estou torcendo a nuca do meu cavalo Olha onde a nuca dele está Olha Aí eu solto a rede devagarzinho Não deixa ele tomar Ele continua olhando Ó O lado direito Que eu puxei com o sorvinho Que ele estava crítico Vou pegar com um dedo na rede Dedo minguinho Gente Ó Suave Fica o que Ó Ó Aí ó Olha o dedo minguinho Já cedeu a nuca Já cedeu Isso gente Isso é muito que eu te conto para gente É É Não só para mim Como para os animais Para os donos dos animais Porque dono nenhum Gente É Eu vou fazer uma comparação O que acontece Com a gente Tem dono de cavalo que chega e quer ver o cavalo bonito Mas Não traz um vermídeo Não traz um trapo Eu inclusive Também compro ração com dinheiro meu Remédio Com dinheiro meu Que não é todo mundo que é igual ao São Marcelo São Marcelo São Marcelo faz para os donos Que vão para shampoo Para lavar o cavalo É trato certinho Mas dono nenhum de cavalo Mesmo que ele não traz o trato Gente Se ele chegar e ver o cavalo dele magro Ele sai falando da gente Não vai ver que a culpa é dele Mas vocês podem ganhar no geral Eu vou filmar a tropa que eu estou mexendo No geral para vocês verem Se tem algum cavalo da boca machucada Se tem algum cavalo magro Se tem algum cavalo cortado de espora Por que gente? Eu acho que isso aqui É uma maneira de responsabilidade da gente É A gente tem que ter responsabilidade Tem que ter amor pela criação E outra coisa Aqui é cheio de gente A faculdade é ali Aqui é um leilão de gado ao lado Se alguém veio maltratando um cavalo aqui No instantinho Já chega aqui A polícia da base de prisão É maus-trato Eu não aceito maus-trato aqui também, Sérgio São Marcelo Nos animais que eu mexo Eu estou no dia-a-dia também, né? Então o Sérgio está aqui no dia-a-dia São Marcelo Tem os meninos que vêm pra cidade de cavalo aqui De vez em quando Vem, que é liberal Chega aqui Começa a querer Andar aqui dentro da pista E querer fazer o rolo aqui Opa, aqui não Porque assim Aí não é eu Quem está lá fora Veja Pode achar que é eu Já vai ficar um crime diferente Entendeu assim? Eu acho que cada coisa tem que ter seu limite Tem que ter seu respeito Eu respeito os direitos de todo mundo Eu trago todo mundo, gente Com respeito, com indicação Mas eu acho assim Mas eu acho assim Dentro da minha capacidade Dentro da maneira Do ambiente que eu trabalho Eu quero respeito Porque aqui na mesma hora que está Que está um senhor Que está uma senhora Que está uma criança É... Eu procuro tratar todo mundo Com educação Eu não entendo tudo Eu sou um cara Que eu tenho respeito É... Quantas vezes eu estou montado aqui É... Chega a gente aqui Chega a senhora Para com a criancinha ali Ô moço Pode tirar a foto A foto do senhor montado nesse cavalo Meu menino quer ver Pode tirar a foto Eu acho sim, gente Pra mim é um prazer É... São Marcelo É um prazer Se eu estou montado nesse cavalo Do senhor aqui Chegar uma pessoa Mesmo sem autorização do senhor Mas eu acho que em nenhum momento Que eu estou montado nele O senhor confia Que eu não estou fazendo maldade Chegar uma pessoa Ô moço Pode tirar uma foto desse cavalo Achar esse cavalo bonito Eu acho assim É uma maneira Que eu tenho que procurar Agradar lá a todos Só que a gente depende de todo mundo Eu do Modoto Eu sou um treinador de cavalo Mas... Mais é para o usuário Eu tenho os meus cavalo também Alguns cavalo meu Pouco mas tem Mas eu falo assim Não tem uma coisa prazerosa De que o cliente sai satisfeito Porque o cliente do senhor tratou ele bem É... Sou Marcelo É... Sou... Marcelo É... Sou Marcelo O senhor vê... É o primeiro cavalo que o senhor trouxe para me domar Mas... Se o senhor ficar bem servido Direto o senhor vai ser meu cliente O senhor sabe porque direto o senhor vai ser meu cliente? Não só talvez domar um cavalo direto Mas tem como o senhor informar eu para uma pessoa Um criador de cavalo Não... Não... Eu queria um cara para tomar... Outro... Tem um cara para tomar um cavalo para mim O cara dos mais humildes Não... Eu tenho telefone dele aqui Vamos conversar com ele Assim... Por que o senhor vê? Através do braguinho O senhor já não me procurou E assim as coisas Por que? A gente mostra humildade Vocês podem ver Eu sou um cara simples Sou um cara analfabetão Mas sim... Eu sou simprão Muita gente Fala que... Que eu sou exibido Não... Não é... É... Eu não tenho nada de desembimento Mas eu quero que a pessoa entenda Não é todo mundo que entende O senhor Marcelo Se a gente está montado num carro desse aqui Ele está nervoso com a gente A gente está relaxando ele A pessoa para ali Ele quer que a gente vá lá naquela hora Conversar com ele Então vê que no momento eu não posso ir Porque é o momento Se eu montar mais 5 minutos no cavalo O cavalo vai perder o serviço Eu posso ir Posso ficar uma hora conversando com ele Se eu parar 5 minutos Para ele começar com ele Eu tenho que começar o serviço Tudo novamente Falando assim Aí Para vários donos de cavalo Eu já falo isso Eu já falo Eu falo Gente, se eu estiver montado Vocês podem chegar lá perto e ver Mas assim Eu só paro o serviço Eu termino Porque senão Aí o cavalo assim Ele vai achar que fez certo Aí vai Olha como montado Vai estar mais ruim Olha que você vê que enterou Olha demais um pouquinho Olha aí Olha aí que até Nós vamos andar mais rápido um pouquinho Mais de circo Não vou estar fazendo muita manobra Pessoal E quem já gostou aí vai dando um like Escreve no canal Nós vamos estar explicando bastante coisa aí E uma amiga aí perguntou do Gagbit Depois nós vamos estar explicando certinho Tchau Tchau